Oi pessoal, tudo bem? Será que metformina é uma opção boa para emagrecer? Essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, tanto no consultório, quanto nos meus vídeos do YouTube, né? As pessoas com bastante frequência perguntam Ah, posso tomar metformina para emagrecer? Metformina emagrece, ajuda a baixar peso? Então, hoje eu vou responder essa pergunta, tá? A metformina, para quem não sabe, é um medicamento usado para o tratamento do diabetes tipo 2, ela é um anti-hiperglicemiante, ou seja, não é um remédio que baixa a glicose, ele mais evita com que a glicose suba, tá? O efeito principal dela é no fígado, porque ela inibe a gliconeogênese, ou seja, faz com que o fígado produza menos glicose, né? Libere menos glicose na corrente sanguínea, fazendo com que os níveis não subam tanto. Ela também tem o efeito de melhorar a sensibilidade à insulina. A gente sabe que no diabetes tipo 2 existe uma resistência a ação desse hormônio, né? Então as células têm dificuldade em captar a glicose, porque a insulina não funciona direito, e a metformina age ajudando a insulina a atuar de uma forma melhor na célula, tá? A metformina nos pacientes do diabetes tipo 2, ela nos estudos ou ela tem efeito neutro no peso, né? Ou está associada com uma pequena discreta redução do peso, mas não mais do que 1, 2 quilos. Esse efeito no peso, na prática clínica, o que se observa é que os pacientes que acabam baixando mais o peso também são os pacientes que aderem mais às medidas de mudança do estilo de vida, então cuidam mais da alimentação, fazem mais atividade física, né? E também são os pacientes que acabam tendo mais efeitos adversos com medicamento. A metformina, pra quem não sabe, alguns pacientes acabam tendo sintomas do trato gastrointestinal, pode ter náusea, pode ter sensação de desconforto abdominal, pode ter sensação de estufamento, até diarreia. Esses pacientes que têm efeitos adversos com o trato gastrointestinal tendem a reduzir ainda mais a ingesta calórica, tendem a comer um pouco menos, né? E isso acaba tendo um efeito no peso, tá? Pra pacientes não diabéticos, os estudos que têm são mais limitados ainda, né? E a metformina não tem nenhum impacto significativo grande na redução do peso, então ela não é aprovada pra isso, pra redução do peso. Ou seja, tá? É um remédio que é muito bom pra quem é diabético, tipo 2, primeira linha, então os pacientes devem usar. Alguns pacientes com pré-diabetes, principalmente os pacientes grande obesos que tentaram mudança do estilo de vida e não estão conseguindo ter uma redução da sua glicemia e estão com alto risco pra progredir pro diabetes tipo 2, nesses casos a metformina também ela pode ser usada, também existe essa indicação. Mas pra pacientes não diabéticos com foco na redução do peso, né? Ela tem pouca utilidade ou nenhuma, né? Então tá aprovada pra isso, tá certo? Era essa a dúvida que eu gostaria de tirar hoje, eu acho que é bastante frequente, né? Quem gostou do vídeo pode curtir, pode compartilhar, pode comentar, né? O vídeo de hoje, ele nasceu num comentário de outros vídeos, então tá aí a prova de que eu leio os comentários e que eles me ajudam a produzir conteúdo de interesse de vocês, né? E é isso, tá? Até uma próxima e um abraço.